Na Sertão TV, um verdadeiro encontro de artistas. Quinta, cinco da tarde, você confere Amigos da Música, com Elistenho Alves. E nesta semana, nosso convidado será o Grupo Boemidade. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo o ano. Quinta, cinco da tarde, confira no facebook.com.br barra Sertão TV Ceará e em youtube.com barra Sertão TV.